E confira agora os destaques do Sistema Antares.com.br Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Vamos aos destaques do portal desta quinta-feira. O participante que não compareceu aos dois dias de Enem no ano passado precisa justificar a ausência para fazer o Enem 2024 de graça. Em 2023, mais de 33 mil crianças menores de 10 anos foram internadas em hospitais do SUS em razão de acidentes por quedas. A Caixa paga hoje a parcela de abril do Bolsa Família aos beneficiários de início final 7. A taxa de pobreza no Brasil caiu para 27,5% em 2023. É o menor patamar desde 2012. E se você quer ficar mais informado, essas e outras notícias você confere acessando o Sistema Antares.com.br, o portal de notícias da Fundação Antares.